Fala aí Platina C, tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, continuando o vídeo de ontem, lembrando que se você não assistiu o vídeo de ontem, tá o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá, clica no link aqui na descrição do vídeo e vai assistir o vídeo de ontem Platinose, que eu tô sabendo que você não deixou o like naquele vídeo. Acabei encontrando uma base meio estranha aqui no servidor, né galera? E já vou meter eles bombos, né galera? Porque o Alpha não pode ver uma base, tiver de pedra, então meu amigo João Canabravo, já vira só o farelinho, né tropa? Bom, eu vou colocar bem no cantinho aqui, eu acho que eu vou radar a parede, a porta e o roof tudo junto, ó, tudo com três bombólios. Ah, bando! Dá que explode, viu? É, a parede de dentro não deu dano não. Será que o leste arrumou esse bug também? É, ó, parede dando lugar nenhum. Tudo sem porta, ó, é isso. Meu Deus, Platinose. Mano, que base estranha a troca. Vai, Platinose, será que é base de iniciante, galera? Acho que é pessoa iniciante no jogo. Ó, o outro aqui tá de ferro. Vamos radar aqui, vamos ver o que vai dar com esse aqui. Ah, bando! Dá que explode, viu? É, ó, a parede de ferro e a porta de pedra, ó. Falando, é base de iniciante, troca. Platinose novo no jogo, não sabe fazer base, ah, bando! Então você que... Olha ele dormindo aqui, ó. Ei, Platin! Vamos acordar, Platinose. Vou matar ele na bomba, só pra ele... Coitado. É novo no jogo e já vai saber como que funciona o leste aqui na vida real, né, tropa? Na vida real, meu Deus do céu. Platin... Platin já vai saber como é que é a verdade do leste aqui, né, tropa? Você vai fazer uma base, ficou off e já era, bem. Dormiu a base e sumiu. Você já vai acordar com a bomba aqui, já, ó. Ah, bando! Dá que explode, Platinose. Corre, bem! Galera, ó. Meta, sem cadeado a porta. Ei, Platin! É cinquenta ferro, Platinose, só que você vai gastar pra fazer um cadeado, bem. Platinose, a base é minha. Muito obrigado pelo luxo, tamo junto a nós. Olha aí, pior que tem um luxozinho bom até no gabinete, ó. Platina farmador, tropa, olha isso. Ô, louco, olha que tão de ferro. Caraca, galera. Agora eu vou fazer uma coisa que ele deveria ter feito, né, tropa? Vou meter um cadeado aqui, ó. Ó, ficou online. Caraca, coitado do Platinose, tropa. Vou meter um cadeado logo aqui. Já ficou sem cama, coitado. Vai lá, acima do outro lado do mapa. Platin! Caraca, tropa, coitado. Ele logou bem na hora, tropa. Imagina! Qual que é a chance do Platinose ficar online bem na hora do raid, galera? E pra que eu matei ele, não finalizei. Eu vou mandar mensagem pra ele aqui na rodada de guerra. Eu acho que eu vou devolver a base pra ele, tropa. É iniciante mesmo, galera. Coitado, ele não sabe jogar ainda. Eu vou ajudar, né, tropa? Vou até aproveitar, vou organizar esse luxo dele aqui, ó. Ele tá cheio de ferro, ó. Platinose farmador, viu, tropa? Farmador mesmo. E pior que eu não deixo o cadeado na porta aqui, né? Ô, Platinose, você que é novo no jogo, Platinose, pelo amor de Deus, não me deixe a porta da base sem cadeado, Platinose. Ó, cada cadeado você vai gastar 50 ferro, tá bom? Você dá uma machadada numa pedra de ferro ali, você já consegue 100 ferros, 150, sei lá. Então é muito fácil você conseguir ferro, Platinose. Vem aqui correndo, ó. Coloca 50, 150 ferro aí e coloca no cadeado. Vou doar a cama pro Platinose aqui, tropa. Falei pra ele me aceitar de amizade ali. Fazer um gabinete pra ele aqui. Vou quebrar o meu. Fala pra ele colocar o dele de volta. Oi, Platinose. Eu não vou atirar não, Platinose. Aqui, ó, seu gabinel só. Pega aqui, ó. Aí, agora eu coloco o seu aqui. Pera aí, Platinose. Pronto, coloca o seu gabinete lá, vai. Acelera, bem. Antes que alguém coloque pro lado de fora, aí já era. Vai, Platinose. Não demora não que tem... Não é todo mundo que é bonzinho igual o Alpha, não, bem. Tem nega e chega aqui. Chegou o IPAM da base já. Ó, Platinose tá aqui gasto dinheiro aí, tropa. Sabe que o Alpha tá no servidor. Aí tá todo mundo comprando loot agora pra poder raidar o Alpha. Meu Deus do céu. É o tal do Platinose. Aí, galera, dei liberação. Fui lá na base agora trazendo bomba. Até um baú grande eu trouxe pra ele aqui, ó. E pediu combustível também pra fazer forte, provavelmente. Fala pra ele que me mata de novo, Platinose. Fala pra mim. Quase ele me mate, galera. Eu não preciso ficar esperando pra dar liberação, né? Aí voltei na base, peguei mais 3K de ferro. 6K de ferro, na verdade. Vou voltar lá na base e pegar mais 3K, galera. Aí, eu voltei aqui na base, peguei mais 3K de ferro. Vê se tem mais alguma coisa pra doar pra ele, tropa. Mas é roupa mesmo essas coisinhas. Ah, tem um loot de raio. Vamos voltar pra lá. Aí, Platinose. Agora... Aí, ó. 6K de ferro pra você, ó. 12K, na verdade, né? Eu trouxe 6K antes e mais 6K agora. Falando pra ele aqui que é eu, tropa. Ele é fã do canal, ó. Ajudei o Platinose sem saber. É fã do canal e ele nem sabia, ó. Agora o Platinose tá doido. Eu pedi pra tirar a print aí, né, Platinose? Ó, e as portas são encadeadas de novo, ó. De ferro e sem encadeada. Montei aqui na baga. Tem uns Platinose trocando tiro de perto da minha base. Oi, Platinose! Cuidado, morreu com a bota. Pronto. Então, o Platinose veio pra tirar a print aqui, galera. Acho que o Platinose... Não. É o botão ali. Aquele ali veio tirar a print. Platinose? Venha, venha, venha. Ó o SMG. Que isso? O SMG é comida ainda por cima. Ah, eles tinham pedido uma SMG. Já vou aproveitar e vou doar a SMG pra eles aqui, ó. Cadê? Tinha um outro. Parece que são dois irmãos, tropa. Parece que eles tinham pedido pra tirar a print. Ah, o outro ali. O irmão dele, ó. Pera aí, Platinose! Venha logo, bem. Algum desses tinha pedido a SMG. Aproveitar e vou doar isso aqui pra eles já, ó. Nossa, Platinose. Pode pegar pra você. Ó, é o Vini BR e o Vini o quê? Vini 13. Vini 13 e Vini BR. 13? Platinose? Esse número aí também... Platinose faz o L, bem. Ó, galera. Vou mandar um salvo pro Vini aí. 13 e o Vini não sei das contas aí também. Porque eu já tenho esquecido o nome do outro. Passa aqui na frente, Platinose. Ó lá. O Vini 13 e o outro é Vini não sei das contas lá. Vou mandar um salvo para os Platinose. Ó, galera. Acabei de encontrar uma base boot aqui. Ah, o Platinose fazendo base boot, ó. E aí, Platinose? Beleza? Posso te ajudar aí? Pode ficar com o LUT. Eu só vou te ajudar, só. Amizade? Que isso? Calma aí, ó. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Que bastão usar também. Agora vai aprender. Vou fazer essa base boot. Aí, galera. Voltei lá na base. Peguei umas bombas. Agora eu voltei aqui. Vou fazer a base boot também. Só para o Platinose prender. Poxa, eu cheguei querendo ajudar, tropa. O Platinose veio querendo matar o Alphaba. Ainda me matou na paulada ainda por cima. Meu amigo, eu quero na brava. Ué? Oxi. Que isso, tropa? O Gabinete fica na parte de cima. Medo. Duas bombas, olha. Melhor. Abando. Aí, o Bocó trouxe 30 bombolas, galera. Eu acho que foi 30 bombolas que eu trouxe. Para poder radar essa base. Meu Deus do céu. Eu achando que era... O Gabinete estava lá embaixo, na parte de ferro. Galera, e essa base boot aqui é nova. Eu não tinha visto ela ainda não, ó. Caraca. É 20 bombolas, eu trouxe. Trouxa, né? Aqui não vai ter nada. Vamos sair para fora aqui. Vamos ver como é que está aqui. Ah, ali está de ferro. Quer dizer, de madeira. Vai dar aqui também para ver. Essa base boot que eu não tinha visto ela ainda não, viu, tropa? Ah, bamba. Ah, ela tem loot, galera. Tem loot. Nossa senhora, tem loot nessa base, galera. Meu amigo, vou meter ele bom para quebrar isso aqui. Já chegou alguém dando counter-hide aqui, galera. Aí já era. Ixi, que troca foi tudo. Meu amigo João Canabrava. Olha aí. Nossa senhora, galera. Olha isso. Meu amigo João Canabrava. Ainda bem que aquele platina me matou, galera. Porque senão ele ia ficar com todo esse loot aqui, ó. Nossa senhora. Caraca, tropa. É muito loot. Olha isso. Nossa, vai dar uns 4 ou 5k de pólvora aqui, galera. Olha isso. Mais pólvora aqui ainda, ó. Bomba óleo. Sulfur. Olha, 1, 2, 3, 4k de pólvora já, ó. Nossa, dá para fazer o planador. Agora vamos fazer uns 10 planadores, né? Eu estava precisando. Tem que dar aqui para me voar com o planador. Ah, bamba. Beleza, vamos embora. Deixa eu dar uma olhadinha e ver se tem mais alguma coisa aqui, galera. Caraca, tropa. É muito loot. Muito loot. É loot bom ainda por cima, né? Caraca, galera. Nossa senhora. Não tem mais loot não, então. Vamos embora. Vou marcar o lugar dessa base. Ó, galera. Fica a perna atrás de nuclear lá, tá? Aquela base boot eu não sabia dela não, galera. Ó, a platina aqui, ó. Trocando base para radar, galera. Dando liberação no mapa. Nascendo local aleatório. Eu nasci do lado da base platina que está online. Eu acho que é novato também, ó. Tá, mano. Opa, mais uma portica. Opa, mais uma portica. Ah, ele tá off. Eu acho que ele tá jantando ou almoçando, coitado. Não sei nem o que é o negócio. Amado. Bom, galera. Acabei não vendo aqui o rastreadorzinho de 12, tá vendo? Isso que é complicado, galera. Ah, falando nisso, tem muito platina aí. Ah, vamos tirar a PVP. Não é que eu vou tirar a PVP, meu irmão. Não tem como. Essa conta aqui é zero talento. Zero. Ah, bom. Não tem nem como eu falar assim. Ah, tem um talento. Não tem, galera. É zero talento. Essa conta é nova. E eu não gastei dinheiro com talento, esse tipo de coisa, não, tá, galera? Eu tô entrando no servidor e subindo o level 15 só pra poder comprar a caixa de talento. Eu não vou gastar dinheiro com talento de jeito nenhum. Se fosse conta iPhone, sim. Aí eu comprava aquele último pacote. Aí depois eu pedi reembolso. Só pra upar a conta full talento, né, troco? Porque os caras que jogam em iPhone estão fazendo isso, né, troco? Joga em iPhone, vai lá e compra todos os pacotes que tem do... Dentro do jogo. Aí vai lá depois e pede reembolso, né? Fica com todo o dinheiro de volta. Enfim, ele upa a conta inteira com... De graça, né, troco? Beleza? É, pra gente não ficar lá, né, galera? Se ficar só eu devolvi o luxo pra ele também, coitado. Que é iniciante também, galera. Quando faz base assim, pode saber que é iniciante. E eu não gosto de ficar me aproveitando de iniciante, né, troco? Aí eu sempre devolvo o luxo pra ajudar os pertinóis também, galera. Porque eu já fui iniciante também no jogo e eu sei como que é, galera. Você faz uma base, você chega lá. Cadê a base, bem? Você entra no outro dia, você já acorda na praia, aquele barulhinho d'água, né, troco? Ou você tá lá de boa dentro da base, do nada os caras chegam metendo bombas sem dó, sem piedade, né, bem? Então eu passei por isso também, né, troco? Fica me encontrando na outra basinha aqui também, galera. Tô com duas bombas óleas aqui travadas. Eu tô dando liberação no mapa lá, sem local aleatório, procurando base pra raidar, né, troco? Ó, tem umas forjinhas funcionando aqui. Eu vou fazer o seguinte, isso. Ah, fora de fé, eu vou raidar. Faz uma garbanzinha aqui na frente, colocar uma cama. Ah, bama. Beleza? Bom, vou lá na base agora, galera, vou buscar o resto das bombas e vamos... Vou ficar dando liberação, ó. Dá pra carregar... Agora eu vou conseguir levar 20 só. Ah, mas eu já coloquei 12, dá pra raidar de igual. Porque daí eu coloco na cama lá, troco, faço um garbanzinho em frente, daí eu vou transportando a bomba de pouco em pouco. Vou quebrar a porta lá primeiro aqui, daí se caso aparecer alguém, galera, o cara restaura, né, porque demora pra raidar pela porta aqui, ó. Aí 60, é 90 bomba óleo eu vou gastar. Se eu for raidar o gabinete. Beleza. Falta dinheiro. Pronto. Pode esperar um pouquinho, e se o cara ficar online e não restaurar a base, galera, aí eu tenho que raidar, ó. Dá pra pegar a forja pelo menos, velho. Vai dar 90 bomba óleo. Bom, eu voltei aqui, até agora ninguém apareceu, não restaurou a base, então dá pra me raidar tranquilamente e pegar a forja, hein. Que bom, 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 bom. Boa, quebrou mais uma. As forjas já tomaram... Ih, tem forja desligada. Aí não, aí sacaneou. Carvão. Sufuro, um pouquinho de sufuro, galera. Ah, caramba. Nem pra tá full de sufuro, hein. Ah, não, não, não. Não compensa raidar, não, galera. Bauzinho de madeira, velho. Não, não compensa raidar, não. Bom, galera, ó. Acabei escutando... Caraca, droga. O cara ficou online, ó. Restaurando. Vai, acelera, platina. Nossa, tomou... Tomou going deep, tropa. Meu Deus do céu, platina. Como é que você me faz isso, platina? Como é que você sai pra fora e deixa as portas tudo abertas, platino? Ah, viski. Nossa senhora, galera. O platina fez platinagem. Saiu pra fora pra... Pra ver o que tava acontecendo. Acabou saindo pra fora e deixou as portas tudo abertas. O cara que tava do lado dele passou e correu pra dentro da base e matou ele. Ah, acabei encontrando a outra basinha aqui. Ó, metei ele hard também. Ah, bama, platina. Vai explodir, viu? Corre, platina. Upa essas portas, platino. Upa essa base, platina. Quem manda entrar atrasado no servidor, bem? É isso aí, ó. Tá vendo? Ah, eu quero entrar no mesmo servidor que o alfa. Tá bom, platina. Pode entrar. Mas upa essa base, né, platinóviski? Upa a base, velho. Olha, tudo de pedra. Sem cadeado. Ah, bama. Olha, platina. Muito boa, bota. Eu acho que é interessante também. Essas bases estranhas, galera. Essas bases estranhas, assim, quando você vê uma base meio esquisita. Que é fácil de hardar, é base sem sentido. Olha ali mesmo, ó. Tem três portas aqui, só que se tem a outra porta lá, se eu hardasse direto pelaquela porta, ia dar direto no gabinete, né? Então é umas bases meio estranhas, galera. É base de iniciante, tá? Vamos ver se ele comenta alguma coisa ali. Eu devolvo o loot pra ele também. Vai até doar minha base pra ele, que eu vou mudar minha base de lugar, né, tropa? Na verdade, lá não é minha base, né? É meu jarvan. Só que eu já fiz bastante loot lá, né, galera? Então agora já não preciso mais do jarvan. Agora tem que fazer minha base mesmo, né? Eu quero jogar um servidorzinho... Não é o Furio, tropa, é aquele outro lá que tem... Que o pá bancado, só que é de três dias, né? Que ele é top demais, galera. Eu gostei de jogar aquele servidor, viu? Sempre que iniciar aquele servidor lá no mapa continente, eu vou jogar ele. Opa, opa, opa. Tem um Platino aqui, ó. Ei, Platino! Olha pra cima, bem! Eu tô aqui, ó! Ei, Platino! Ah, tá, eu teide! Liberadão, morrer com a bosta? Coitado, Brasileiro. Olha pra cima, Platino. Olha pra cima, bem! Nossa, pior que tem um lootzinho até mais ou menos aqui, viu? Bom, mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Continua amanhã. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa seu like. Valeu e... Obrigado! Platino! Ao finalzinho de semana!